Então vamos conferir as notícias de segunda-feira, que é isso aqui se é a Awakening, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do NEM E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre Banner, um pouquinho sobre alterações de valores Fetchum E talvez um possível novo personagem aqui, então chega aí pro vídeo Pra começar vamos falar aí do Banner, que será o Cardia, o Cardia ele não vai se juntar pra pool de vocações O Cardia eu, né, não tenho muita coisa boa pra falar dele, além do que eu já disse Ele não apareceu no Jamiel, isso aí é um problema, o personagem que não apareceu no Jamiel é um personagem que você pode esquipar sem medo, né Ele seria interessante só pra você completar a coleção, mas gastar livro e tal, eu não recomendaria, né Mas pegar ele pra deixar 6 estrelas, pra melhorar sua Sasha, seu Albáfrica, isso vai valer muito, tá O Cardia também, ele é interessante na build de sangramento, mas eu que gosto de utilizar bastante a build de sangramento Não utilizou ele tanto, né, porque ele ainda tende a dar umas flopadas por causa daquela barrinha, aquela barrinha dele Irrita o Cardia, não sei, o Cardia acho que é só mesmo um CR agora, coitados A build dourada dele é legal, mas a build dourada dele é legal também pra personagem mais P2W Mas vamos ver se ele vai ter um upgrade a partir do momento que o Death Terus chegar, já que o Death Terus comba muito bem com o Cardia Vai adiantar muito ele e é isso, vamos ver aí o que vai acontecer com o Death Terus Mas eu não gastaria recursos nele hoje em dia, porque se você, é tipo o Shuru Sapuro, se você joga com o Shuru Sapuro, se tiver o Dooku Divino, por exemplo Agora o Dooku Divino, você joga ele no tanto de canto, então o Dooku Divino é melhor, o Cardia é mais ou menos a mesma vibe Só joga se tiver um ou outro personagem e é isso, né Eu sei que o Dante imita muito com ele, mas o Dante não usou no Jamião, eu acho, né, não sei também, eu não ouvi ninguém falando É, vamos pra próxima notícia É, a próxima notícia é referente a essa daqui, que a GT postou hoje bem de manhã Caros jogadores, no dia 1º de julho, iremos ajustar as nossas taxas de câmbio de moedas do Google Play e na Huawei, aplicativo Gallery, né Os preços estarão mais próximos das taxas de câmbio globais após o ajuste Além disso, a partir de julho, né, desse ano atualizaremos as taxas de câmbio todo dia, 1º de cada mês Por favor, o Norte queremos distribuir 200 diamantes, né, não sei se vai ser todo mês extra, sim Mas eu acho que esses 200 diamantes devem ser da atualização que nós normalmente temos nas quarta-feiras, tá Como compensação pelo transtorno causado A hora exata para a atualização de taxas de câmbio, o mês só está listado abaixo E é isso, ou pode ser que a gente vai ganhar 200 diamantes todo mês extra mesmo, tá Se for no dia 1º que a loja vai atualizar, não sei Mas o que isso significa? Que a loja, né, o peitinho aí do jogo, ele vai sofrer alterações todo mês Todo dia 1º, ou a partir da próxima atualização do dia 1º, né, vai ter atualizações de preço aqui Ah, se o dólar subir, o preço aumenta, se o dólar diminuir, o preço diminui, né, eu não sei se vai ser comparado ao dólar Que eu não sei o que é a taxa de câmbio também Mas eu imagino que seja alguma coisa parecida com isso, né Então se a taxa de câmbio subir, vai subir os preços, se diminuir, vai diminuir os preços, beleza Então é isso, terá todo mês atualização no mercado, tá certo E referente à manifestação de redução de preço Parece que eles não vão reduzir o mesmo preço mesmo não Eles incluíram até a Huawei App Gallery aqui também Pra dar uma circunstânia aí nos preços O lance vai ser mesmo pegar as promoções que a GT falou que vai lançar Pra começar o aumento dos preços do App Gallery, né E é isso, eu não sei como é que tá as promoções aí do App Gallery Se já começou ou não, né, mais promoções porque aumentou os preços do App Gallery Mas vamos ver aí essas mudanças a partir de julho, tá O Spray to Win comenta aí se tá tendo alguma diferença ou não até o momento, beleza Então agora nós vamos para a última notícia O Novo Cavaleiro Será que é Novo Cavaleiro mesmo? Então não esqueça de deixar aquela moral com seu like, sua inscrição E se possível compartilhar, né galera Saiu aqui, né, no aplicativo da GT O Scorpion Cardia postou essa imagem aqui Eu não sei se é uma imagem oficial Mas tá com a logo do Sensei Awakening japonês que é o Wise Cosmo, né Japonesa é diferente de chinês, tá galera Então o Wise Cosmo, ele pode estar recebendo esse personagem inédito Primeiro do que todos Eu acredito que ele não será o próximo personagem Porque, né, geral aí especula que o próximo vai ser um AX e um SS E eu pesquisei sobre esse personagem que eu não sei quem é Mas já curti demais Porque é armadura azul, eu sou fã de azul E tá lindíssima essa armadura azul Eu acho que o gameplay vai ficar da hora também Já que nós temos só armaduras bronze, laranja, roxa, preta, né Por aí vai Então tá aqui o Alex Ele tá aqui de guerreiro azul e tal Não tem muitas informações sobre ele Sem mexer aqui, fazendo favor Golpe dele é Consiste de criar uma corrente de ar gelado Que envolve o corpo de seu oponente Até fazer para seu coração Todos os cavalheiros que utilizar o ar gelado Alex utiliza o mais fatal de todos Ah, sei lá Parece que ele é somente um controle Eu não sei de onde ele é Se ele é de mangá ou se é de algum filme Para falar a verdade Eu só li essa parte aqui sobre ele Não vi nenhum vídeo no YouTube Porque até mesmo tem essa informação agora Mas ele é canônico, né Ou seja, eu não sei de qual saga que ele é Para saber se é da Toei ou não Tá certo? E se for da Toei A gente sabe que tem grandes chances de Poder ser fake, né Mas se não for da Toei A gente poderá ter uma grande chance de Ver ele aí no game Aqui fala que ele tem um nível de poder De uma armadura de prata Ou seja, aqui É considerado prata classe A Somente o Orfeu e o Sukiyo Que eles são S Porque na história Eles tem um nível de poder De um gold Então por isso que aqui Eles são S, tá E por exemplo O Orfeu consegue enfrentar Os Juiz, né Hada Ayakos E por aí vai O Sukiyo era Tipo o nível do Do Acho que era mais fácil que o Do Que o Shion Quando eles Eram cavaleiros de ouro Então por isso que o Sukiyo É um S mesmo Sendo de prata Mas aqui na história Eu acho que ele apanha pro Yoga Se eu não me engano Ele apanha pro Yoga Não vou reler agora não Então talvez ele possa ser Um Um easter egg Pra ser lançado no game E aí ele Porque já tá com visual Esse visual tá muito Sanksy Awakening Olha a diferença Do visual original Do personagem, né E aqui tá muito Sanksy Awakening Então parece que é uma arte Realmente oficial E também Vai abrir pra essa saga Eu não sei que saga é essa Eu vou dar uma pesquisada A respeito depois E Aí vai ter os Chefes Os classe S E tudo Dessa saga aí No game também Talvez possa ser Uma nova abertura De uma nova saga Aqui em Sanksy Awakening E aí Vocês curtiram a ideia Ou vocês queriam que lançasse Mais personagens Da saga clássica Mais personagens Do The Lost Cover Mais personagens Do V&D Eu Fiquei muito hypado Eu achei essa armadura Esse personagem Muito AP Eu quero personagem De armadura azul Aí no game Então é isso galera Essas aí foram as novidades As notícias de hoje Espero que vocês tenham curtido Não esqueçam de Comprar o seu pacote De 10 diamantes Aqui Beleza Cadê aqui ó Pacote de 10 diamantes Não esqueçam de ir lá E dividir Pegar mais 5 geminhas Outro detalhe do card Também Que o gato da fortuna Provavelmente Vai chegar aí Dia 4 Mais uma zica Pra vocês Equipar o card Né Se você não tem gema Suficiente aí E vamos encerrar Com as minhas 10 finais Vou ter a 60 da semana E ver se vamos pegar Mais uma cópia Da nossa Persephone Ou não Cruzem os dedos Tá Eu não Pode ter cópia Qualquer SS Né Tirando É Eu quero qualquer SS Desde que vem um SS Eu tô feliz aqui Vamos lá Vamos lá Vem o Flegias Olha Segundo o Flegias Vem Mais de 400 tiros Na faixa Vem um Flegia Pra quem viu o vídeo E aqui É um É isso Então vamos compartilhar aqui Pra ganhar mais 10 diamantes Então foi mais uma flopada do dia Então Comenta aí Que eu quero saber O que você tem a dizer Sobre a taxa de câmbio Sobre a possível nova saga E sobre o card Valeu E fui Vem o Flegias 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 Legenda por Sônia Ruberti